Fala galera, beleza? Juiz Gato aqui na área de virar mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, é o seguinte, hoje bora ver aqui um pouco sobre o novo evento que saiu do Keydrop Que é um evento que parece estar sensacional, que é o evento Monsters Event Que é um evento aqui de monstros, né, que tem várias caixas novas Que dá pra ganhar skins aqui muito boladas no site, né Foram adicionadas 6 novas caixas aqui da coleção de monsters E vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente consegue pegar alguma skin legal, né Que a gente tem a caixa Strix, a Dark, a Titan, a Drake, a Droid e a Apollo, né Tem várias skins, parece bem legal, ó, esse aqui parece ser, tem uma coruja aqui Esse aqui parece meio que um diabo aqui, deixa eu ver, ah, Apollo Então, bem legal, cara, muito bonito essa coleção que eu achei, né Parabéns o design que fez isso, porque de fato tá sensacional Lembra até muito uma coleção que já foi lançada no CS, já tem muito tempo, né Que foi agora é Monsters, também tinha uns designs de skins sensacionais Então, também, quem fez tá muito de parabéns Mas é isso, lembrando que videozinho novo no Keydrop Entra aqui pro meu link na descrição e utilize o código João Cacá Pra vocês fazerem aqui o login com a sua conta da Steam, tá Então vocês clicam no link na descrição, façam o login com a sua conta da Steam É bem simples, clica nos três pontinhos, código promocional e digita É claro, só fala que você não é robô E digita o código João Cacá, que você vai ganhar 5% de bônus No seu depósito aqui no site É bem simples E como saiu um novo evento no Keydrop, né Sempre, se possível, é muito mais vantajoso você depositar Quando está acontecendo eventos aqui no site Porque os bônus, quando tem evento, são muito maiores, né Que eu vou demonstrar aqui pra vocês Vamos clicar aqui É só você clicar aqui em adicionar fundo, né Se você quiser depositar Eles aceitam várias metas de pagamentos G2P, SkinCSGO, Paypal, cartão de crédito, criptomoedas e muitas outras coisas E quando você escolhe o valor que você quer colocar Então, por exemplo, 100 dólares aqui no site Você ganha 100 dólares, né O que você depositou Usando meu código João Cacá, não esqueça de usar Você ganha 5% de bônus Então você ganha 105 dólares Como está rolando evento novo Você ganha 6 mil venenos Que eu já vou explicar pra vocês Que é a moeda nova aqui pra você ganhar mais skins no site, né Então é uma das maneiras de você conseguir venenos aqui no site, né E tem 2 mil de ouro pra gente abrir a área de ouro grátis, né Bom, a área de ouro grátis A gente pode vir aqui na área de ouro É só você pedir, curtir eles nas redes sociais Você ganha ouro também, né Fazendo depósito também você ganha ouro E aí você vem aqui na área de ouro E você pode abrir essas áreas aqui Que meio que são bônus Completamente gratuitos Então aí você abre uma caixa completamente gratuita Também tem o Arcas de Área, né Que aqui, aqui são as partes gratuitas do site Que simplesmente é só você colocar o nomezinho Do Keydrop e o Avatar Que você pode abrir a caixa completamente gratuita Vamos ver o que a gente vai ganhar hoje Completamente gratuita Bora, 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 bora Se viés, quem é God, hein 15 de Gold Tá bom, né Lembrando, é só você vir todo dia aqui Que aos poucos você coleta De pouquinho em pouquinho Você consegue abrir uma caixa Consegue ganhar uma skin bacana Então, todo dia é só você vir aqui E fazer o seu login Lembrando que também a gente tem a área De sorteios, né Que tem a cada 6 horas e diário Então é só você clicar aqui Também completamente gratuito É só fazer o login E você já tá participando Tanto o 6 horas e diariamente É só você vir Cara, é uma oportunidade gratuita De você conseguir skin no site, né Também tem o semanal e mensal Mas esses aqui você tem que fazer um pequeno depósito, né O semanal de pelo menos 3 dólares E o mensal de 8 dólares, né Se você fez um depósito de 8 dólares pra cima Você já participa desses dois sorteios também Então é bem simples Lembrando que o novo bônus aqui Que é o veneno A gente consegue de duas formas Tanto depositando aqui no site Ou abrindo as caixas novas do evento, tá Se a gente abrir as caixas novas do evento A gente ganha Além das skins Tem a possibilidade que aquela skin Veja com veneno E aí você pode vir aqui na área Monsters Event E gastar da maneira que você quiser Tem aqui as raspadinhas Que por 5 mil venenos A gente pode ganhar alguma skin aleatória Seja boa ou até não tão boa Mas acontece Então a gente raspa E ganha alguma skin aleatória E tem a skin da fábrica Que a gente coloca a quantidade de venenos Que a gente quer Quanto mais veneno você colocar Mais chance tem de você tirar uma skin boa Então é uma oportunidade de vocês conseguirem E tem a parte de ranking, né Se você não quer gastar os seus eventos E quer pegar uma skin garantida Você pode guardar seus venenos Pra garantir uma skin Então por exemplo Pô, eu quero pegar uma butterfly Uma faquinha god Então você pode guardar E se você conseguir Deixar até o final do evento Você consegue Lembrando que o keydrop Ele vai dar skins Para as 100 pessoas Que mais guardarem venenos Aqui no site Então por exemplo O primeiro lugar Que tiver mais venenos Vai ganhar uma butterfly doppler Olha, mas que maneira O segundo lugar Vai ficar com uma x-ray Da AK-47 O terceiro lugar Uma M4S Welcome to the jungle O quarto Survival Knife Fade Quinto Caramity Lore Olha, só skin bacana E tipo De sexto pra baixo Apesar de ser skin menores Ainda são muito tops Luva Fade Bonitona Baioneta Autrotônica Gut Tiger Tooth Então Cara, muitas facas Muitas skins bonitas Então querendo ou não Até os 100 colocados São skins bem tops Então também são oportunidades Pra quem não quer Ficar gastando Tentando a sorte Você pode garantir uma skin Guardando os venenos Mas é isso Lembrando Se você quiser tirar Alguma skin aqui no site A área de retirada É completamente instantânea Ele já te viu na hora E é isso Vamos gastar aqui Estamos com 780 dólares Vamos ver se a gente consegue Tirar aqui uma skin boa Bom, vamos começar aqui Com as mais baratas Ó, temos essa aqui Apolo É um dolinho Vou abrir duas dela 5 dólares Vem pro pai Ó, 5 dólares Deu 11 Olha, dobramos aqui, ó Vamos lá Open again Bora Bora, vem pro pai Então vamos lá Eita, você queria abrir uma, né Bom, abriu uma caixa de 1 dólar E veio 99 centos, né Acho que, é Ficou, era Elas por elas, né Vamos lá Novamente 5 dólares É, 573 É, profit básico Tá bom Bom, vou abrir aqui Um pouquinho mais cara A Dark Essa aqui custa 2 dólares Eu vou abrir Acho que duas dela 10 dólares Vem pro pai 10,56 Profit básico Por exemplo Essa aqui Dá pra pegar Flip Lore Né Olha Acai Neon Rider M4S Pit Stream Maneiro Vamos abrir de novo 7 dólares Essa aqui já não deu tão bom, né A gente pagou 10 Então eu vou abrir outra Bom Dessa vez Eu vou abrir a Droid Essa aqui É um pouco mais carinha 5 dólares Dá pra vir, por exemplo Bayonetta Lore AK Vulcan AWP Wide Fire Bem maneiro Vamos lá 25 dólares Pesadinho Vem pro pai Vem pro pai Uma faquinha Olha 37 dólares Né Será que a gente gastou 25 Bora Mais uma 19 Não deu bom Mas eu confio que agora Vai dar melhor ainda 32 É Deu Eu profitei de 7 dólares Bom Vou abrir novamente Ó A gente abriu a Droid Depois vamos abrir a Drake Que essa aqui É 23 dólares Vamos lá Strix Caraca Meu Deus Eu tenho que voltar Olha esse design aqui Meu Deus Quem fez essa coruja aqui Tá sensacional Que lindo 5 caixas dessa Dá 37 dólares Bom Eu vou fazer o seguinte 37 Dá pra pegar Flip Gama Doppler Muito bonita Pretty Stream Né Da Desert Eagle Sport Gloves Né Aquela verdinha Bem legal 37 Vamos lá Vem papai 26 Né Não deu bom Não precisei de 11 dólares Bom Vamos tentar novamente 44 Né Foi bom Né A gente pagou 37 Lucro 41 Deu profite Vamos continuar Essa caixa Tá dando muito bom 36 Né A gente pagou 37 Vamos abrir mais uma Vai Vem papai 51 Ah Tá dando sorte Cara Tô gostando Dessa Strix Calma Tá muito rápido Vamos abrir mais uma vez 49 Nossa Essa aqui tá muito God Gostei dessa caixa Pô O que é que eu vou gastar Quase tudo nessa caixa Porque eu tô abrindo Muita dela Vamos lá Tá dando muita sorte Eu não vou parar 30 dólares Acho que melhor Já dar uma paradinha Vamos pra outra caixa Bom Tem essa aqui Titan É a segunda mais cara Aqui A gente já tá com bastante Venenos aqui Pra depois a gente gastar Essa aqui Custa Pera aí Quanto é a unidade dela 12 dólares Vamos abrir 5 Dá 60 dólares Dá pra pegar Caramba Essa é legal Flip fade Shadow daggers Tiger tooth We speak and confirmed Oh Que top Dá pra até pegar A K brasileira A imperatriz Maneiro 60 dólares Pesadinho Vem Vem pro pai 70 dólares Nice Faturamos 11 dólares Faturamos 11 dólares Mais uma dela Vem 52 Né Essa aqui não deu bom Porque a gente pagou 60 Vamos abrir mais uma 65 Deu Agora vamos abrir A mais cara Que é a Drake 23 dólares 23 dólares Né Essa aqui Dá pra pegar Meu Deus É só skin top Caramba De law M9 Gamma Doppler Baioneta Tiger tooth Nossa Você já sabe que eu adoro Tiger tooth Né Se eu vier uma baioneta Meu amigo O que mais A K X-Ray 4S Welcome to the Jungle Aquela Luvinha Verde lá A K Vulcan Não tem skin barata Aqui né A caixa não é barata É 23 dólares Vamos abrir 5 dela Não Quer saber Eu vou abrir 3 Vou abrir 3 Vai ser um pouco mais umido 69 dólares Vem pro pai 112 God Não Quer saber Eu vou abrir 5 Tô Podendo 115 dólares Vem pro pai 5 dela Ah 103 Isso aqui já não deu tão bom Eu vou fazer o seguinte Vou abrir mais uma dela 23 dólares Vem 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 Ah Né 22 Foi quase Vou fazer o seguinte Vou abrir mais duas dos tricks 15 dólares E 8 E pra finalizar Eu vou gastar aqui mais duas na Dark Pra gente gastar todo o nosso dinheiro E vamos ver quanto a gente tem Mais 4 dolinhos Vem pro pai 6 dólares Mais um profitezinho Vamos ver quanto a gente tá aqui na minha conta Pra gente ter uma noção Estamos com 855 Sendo que a gente começou com 780 A gente já tá aí com um profite interessante Né Eu acho que foi um pouco menos de 100 dólares aí de profite Mas já melhoramos, cara Então estamos com uma sorte legal Acho que aquela caixa deu muita bem sorte Vamos pro upgrade agora Né Eu vou tentar aqui Primeiro eu vou começar com umas coisas meio arriscada Vou fazer o seguinte Fazer uma loucura aqui 1.5 Eu vou dar a cara logo nos 5 vezes Vai Vai nos 5 vezes Vem pro pai Não deu bom Calma Eu vou tentar aqui Um mais aqui, ó Só uns 2 dolinhos Tá vendo o que que dá Boa, ó 5 vezes Na segunda já deu sorte Será? Então, ó Bom, a gente já fez uma arriscada aqui Eu vou pegar esses aqui Esses itens mais baratos E eu vou tentar fazer um outro arriscamento Ó, 19 dólares Eu vou tentar pegar aqui Um item de 30 Parece ser uma porcentagem boa 57% Vai dar pro outro lado Vem Vem pro pai Valei Boa Fazer o seguinte Eu vou pegar essas duas AK 38 dólares Pra fazer um upgrade de 48 Né Vamos lá Vai dar esse lado Vem pro pai Vem pro pai Nice AK Imperatriz Já pegamos aqui Acho que eu vou Tentar aqui Mais um upgrade aqui Vamos lá 18 dólares Eu posso tentar 18 dólares Um item de 25 Parece ser interessante Posso pegar essa Code in red Vai dar esse lado Vem pro pai Hum Infelizmente Não deu sorte Não, vou fazer só mais um Vou fazer só mais um upgrade Bom, agora vai vir Agora vai vir pra cá Falei Nice Bom, vamos ver Quanto a gente acabou Ficando aqui no site Né A gente conseguiu uns upgrades Foram mais positivos Os upgrades 874 Sendo que a gente começou Com 8 780 Né Então, cara Foi tipo 90 e poucos dólares De profit aqui No novo evento Ah E ainda não terminou Né A gente vai Vamos terminar aqui Na área de monstros O profit vai aumentar ainda Porque a gente Ó, tem 5 mil Venenos aqui Dá pra abrir Uma raspadinha Então vamos abrir Uma daqui, ó A Cyrix Legal Né E vou pegar Essas Os venenos aqui Que eu tenho restante 925 925 Vou colocar aqui na fábrica Vendo O que é que vai tirar Como eu não tenho tanto Eu acho que não vai tirar Mas tem tão boa Mas vamos ver A sorte É uma skin de 73 Eu acho que não foi tão boa Mas é isso Então aumentamos ainda mais Nosso profit Com o veneno Que a gente ainda tem aqui Né Vamos agora Finalizar aqui na minha compra Na minha conta Olha 877 Né Aumentou um pouco aí Né Foi quase 100 dólares Aqui de profit Só no novo evento Aqui Cara, gostei bastante Só nas aberturas de caixa Já deu profit Conseguimos aumentar um pouquinho No upgrade Fiz uns upgrades ali Um pouco mais safes Né Por isso que deu Bom né Apesar que eu tentei Uma loucura ali De 5 vezes Mas deu sorte Deu sorte Importante aqui Conseguimos E bom Vamos ver se a gente Consegue pegar uma skin Maneira aqui no site Vamos lá galera Pedir aqui AK Imperatriz Minimoware Acho ela Literalmente muito bonita Além de ser brasileira Já pedi ela Vamos ver se Já chegou aqui Ó Já chegou Cara, é muito instantâneo É A parada de entrega Você já pede E já vem logo A skin no key drop Bom AK47 Cesar Zoar Eu não sei porque A galera coloca esses nomes Enfim AK Imperatriz Pouco usada Vamos aceitar aqui Nossa proposta O nome A gente não liga Entendeu Qualquer coisa É só remover o nome tag Tá de boa Vamos conferir o float Se a gente pegou Uma skin com float legal Que seria legal Apesar que a skin Só muda o brilho Olha Bem bonita Parece que tá com float legal Coloca aqui Mais de novos Aqui a gente pegou 0.12 Pra Minimoware Tá mais pra ruim Mas infelizmente Acontece Não é uma skin Que só muda o brilho Então na teoria Não faz tanta diferença Bora testar ela Aqui em game Bom galera Estamos aqui E olha só Nossa queridíssima AK47 Olha com esse cara Com esse fundo Nossa Essa AK ficou Linda demais Velho Minimoware Sensacional Muito bonita Ah A To Mind Studios Que faz Essas skins brasileiras São queridona muito bonitas Mas é isso A skin que a gente conseguiu pegar Hoje aqui no site Espero que tenham gostado Lembrando Entra aqui pelo meu link Na descrição Do Keydrop E não esqueça de utilizar O código João Cacá Pra vocês ganharem O seu 5 de bônus No seu depósito Como saiu Novo evento no site A possibilidade de vocês Ganharem são muito maiores Já que tem oportunidade De você ganhar Por exemplo Os venenos Dá pra ganhar lá Os prêmios E as oportunidades Das caixas novas Tem várias oportunidades Pra vocês conseguirem Mas é isso galera Espero que vocês gostaram Desse vídeo Se gostou Desse vídeo Não esqueça Se gostei E de seguir aqui O canal Pra não perder Outros vídeos Como vai ser É isso galera Valeu Até a próxima E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri